Música Vocês estão preparados? Você tá preparado? Preparado, 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 preparado Ou preparada? Ou preparades Ou preparadei-chan 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 Para o vídeo de customização de material escolar Mais fofinho deste mundo Tá tão gracinha esse material escolar de hoje Que eu falei assim Eu acho que alguém vai ter mais utilidade Nesse material escolar do que eu Que já tô velha e não estudo mais Por isso, eu vou dar todos os materiais escolares Que eu ensinei no vídeo de hoje Pra uma de vocês E eu explico como Lá no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram Aproveita a viagem pra me seguir lá Porque eu vou postar uma foto agora Nesse exato momento Tipo, eu estou postando agora Agora No meu iPhone imaginal Vai lá que eu explico Como que você pode fazer Pra ganhar todos os materiais Que eu postei aqui De qualquer maneira Nada impede que você faça todos eles também Porque tá bem fácil E bem legal Já deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreve aqui no canal E vamos nessa Quando a gente pensa em material escolar A primeira coisa que vem na cabeça É um caderno maravilhoso Lindo, bem decorado E tudo mais E eu vou usar esse daí Que é lindo Mas antes que você me julgue Falando assim Kim, por que você está decorando E mudando a capa desse caderno Que é lindo? Pelo simples fato Que eu já tenho um caderno igualzinho a esse Vocês estão vendo aí Amo esse caderno? Amo Mas tenho dois iguais Preciso? Não preciso Então vamos decorar Então eu coloquei ele ali Em cima de um papel Que eu posso pintar Caso ele borre pros lados Eu não vou estragar minha mesa Peguei um desses pratinhos aí De tinta E peguei várias cores Um amarelo Um azulzinho Um rosa bebê E um branco Tô vendo que eu coloquei mais quantidade de branco Do que das outras cores Porque agora eu vou pegar essa esponjinha aí De lavar louça assim Dessas padrões mesmo E vou cortar vários pedacinhos Um pedacinho pra cada cor Vou pegar um pedacinho maior ali pro branco Porque antes de começar a decorar Eu vou pintar toda a minha capa de branco E aí eu vou dando essas batidinhas aí Com a esponjinha Pra ficar tudo homogêneo Essa parte ali ó Das molas também Eu também vou pintar né Fazer o que? Desapega Desapega o LX Porque né Não dá pra deixar aquela parte sem pintar E aí eu faço Deixo tudo homogêneo Se você achar que precisa Aí na sua casa Você dá outra mão de branco Porque ele tem que tá Totalmente escondida A capa de trás Pra você começar a decoração Espero secar Agora eu pego os outros pedacinhos Da esponjinha E vou fazendo essas estrinhas aí Com as cores ó Tá vendo? E vocês tão vendo também Que eu não tô me preocupando Assim em deixar super reto Nem nada É pra ficar uma coisa bem artística mesmo Bem delicadinha E bem... Bem nem nem E agora eu espero secar E enquanto eu espero secar o caderno Eu vou pegar uma folha sulfite Vou desenhar o que eu quero Que esteja na minha capa Que no caso é um copo Estilo Starbucks Assim Tipo milkshake gigante Então com a régua Eu faço um risco no meio Depois eu faço Dois riscos no laterais Vejo a medida certinho Pra eles ficarem Tudo do mesmo tamanho No meu caso aí Eu usei uma medida de Deixa eu lembrar 7,5 cm pra cada lado Na parte de cima E 3,5 cm pra cada lado Na parte de baixo E ali em cima Eu desenhei um chantilly Bem maravilhoso Bem lindo E vocês tão vendo também Que eu não tô fazendo Nenhum desenho Que seja muito brusco Muito detalhado Porque na hora de repassar Isso pro EVA Vai ficar um pouco mais difícil Se eu fizesse um chantilly Totalmente elaborado Com um monte de coisa Terminei de fazer meu desenho Eu recorto todo esse molde aí E agora vamos começar A dar cara pra esse caderno Eu separei a parte do copo Do meu milkshake Da parte do chantilly Porque são dois moldes diferentes Para duas cores de EVA Diferente E três pratos de trigos Para três trigos Tristes A parte do copo Eu vou colocar em cima Dessa pasta E aquelas pastazinhas Transparentes Que você usa Pra guardar papéis E eles não amassarem Não mancharem E etc E eu vou cortar Toda a parte de volta Mas vocês tão vendo Que eu tô deixando Uma distância assim Mais ou menos Do tamanho da fita Bem grande E também a parte de cima Eu cortei aberto Porque eu ainda não vou mexer Nessa parte ali Vocês tão vendo Que eu não cortei a parte de cima Certo? Certo? Então tá certo E a parte do lado de baixo Eu deixei uma distância De mais ou menos Um centímetro e meio Por aí Agora com o papel ali mesmo Não tem problema O papel está ali Eu vou colocar tudo Dentro de papel manteiga Tô colocando a capa Do caderno mesmo Pra eu saber a linha Que eu não posso passar E eu começo a passar Com o ferro A lateral disso Porque eu quero selar bem E deixar ele bem recortadinho Então ele vai deeter o plástico E vai grudar um no outro Como se fosse aqueles plásticos A vácuo Sabe qual é? E agora sim Eu venho com a tesoura E recorto certinho Os laterais E você vai ver Que ele vai ficar bem fechadinho Aí eu tiro o papel E vai ficar desse jeito aí Agora eu dobro Pro lado que eu quero Que fique a tampinha Porque na verdade Eu vou fazer uma bolsinha Com esse plástico aí Então eu tiro o excesso Dobro bonitinho E eu recorto redondinho Desse jeito aí Tá vendo? E aí eu vou abrir Porque tem duas folhas Cortadas redondinhas Eu vou tirar uma das folhas E vou deixar só um fechinho Porque senão Você não consegue abrir Nem fechar Cola ali o velcro Eu prefiro colar o velcro Na parte da tampa E depois eu colo Também cola quente E fecho ele Ele vai ficar certinho Do jeito que eu queria E aí fica essa bolsinha aí Bonitinha Separe ela de lado E vamos começar a dar um jeito Pro nosso milkshake Eu pego de novo Aquele meu molde do copo Que eu tinha usado Ele ainda está usável E eu coloco em cima De um EVA rosa Bebê Porque eu quero Que meu milkshake Seja de morango Mas você pode fazer De chocolate De menta De qualquer coisa A cor do EVA Que você tiver em casa Recorto o copo bonitinho Vocês estão vendo Que eu também dei Uma distânciazinha Pequenininha assim De um milímetro Pra não ficar exatamente Do tamanho Da bolsinha de plástico E aí eu também Pego meu chantilly Coloco no EVA branco E recorto Esse eu recorto certinho Exatamente do jeito Que está o meu molde Pronto Eu já tenho as duas partes Do milkshake que eu preciso Agora eu vou colar Isso no meu caderno Começo colando um EVA Cor de rosa Com cola quente Ali na posição Que eu quero que fique Não se esqueça De deixar espaço Para o milkshake Na parte de cima Cola a parte do chantilly E agora eu venho Com cola quente também E cola a minha bolsinha Em cima da parte Cor de rosa E agora eu vou começar A decorar a parte Do Starbucks Então eu coloco Uma bolinha verde E um coraçãozinho branco Mas se você quiser Imprimir um logo De Starbucks E fazer Starbucks mesmo Eu achei assim Bem mais fofinho Bem mais prático E eu resolvi colocar Também um olhinho Ali no milkshake Porque eu amo Colocar olhos fofos E kawais nas coisas Porque eu acho Que dá uma cara Totalmente diferente Fica muito mais fofinho E aí você pode guardar Até as suas canetas Na capa do seu caderno Olha que coisa Mais prática Nesse mundo né E aqui eu vou criar Uma agendinha Um bloquinho de notas Usando post-it E eu vou fazer a capa Tudo com cola quente Vai ser bem fácil Vocês vão ver Primeiro eu pego o post-it E coloco nessa capa De plástico aí Porque eu sei Que eu não vai grudar Minha cola quente Eu vou conseguir soltar Um molde do tamanho do post-it Quadradinho E um molde Um quadradinho Do tamanho do post-it Em pé Pra eu saber a distância Que tem que ficar A parte da lateral Da capa dele Dentro do primeiro quadradinho De post-it Eu desenho uma estrela Mas você pode fazer Um coração Uma flor Ou a sua inicial Enfim qualquer coisa Só pra dar uma decorada mesmo Ou você pode Não fazer desenho nenhum E só preencher com cola quente Aí eu vim fazendo Primeiro a lateral Da minha estrela Depois eu fiz A parte do quadrado A parte de fora E aí eu comecei A engembrar ali Na parte do meio E fazer listrinhas De dentro pra fora Essa vai ser a capa Quanto mais bonitinho Você fizer Melhor vai ficar Mas vocês tão vendo Que ele tá brilhando né Porque eu passei Um pouquinho de detergente Ali ó Pra não grudar Nem um pouquinho A minha cola quente E sair com toda A facilidade do mundo A parte de trás da capa Eu não fiz a estrela Eu só fiz tipo Vários xizinhos assim E aí quando terminar Eu recorto toda a parte E aí vocês tão vendo Que eu não tô cuidando Muito com o canto Porque não adianta A cola quente Ela vai se espalhar E não vai ficar retinha Então por isso Eu prefiro fazer tudo Aleatoriamente Na hora que eu soltar Com a cola quente Bem seca Aí eu venho com a tesoura E recorto dando o acabamento Agora eu pego essa parte Da capa Coloco uma cola quente Em cima Coloco a minha lateral Da minha agenda Segurando até dar uma secada Pra ele ficar firme Depois eu coloco mais cola quente E coloco a parte de trás da capa Vai ficar assim Como se fosse uma capa De caderno mesmo E aí dentro Naquela parte da lateral Eu vou passar mais cola quente Vou encaixar o post-it E pronto Você tem um caderninho Muito fofinho E já que a gente tá nessa vibe De fazer copinhos de Starbucks Eu vou fazer um estojinho De Starbucks também Gente, que gracinha Meu Deus do céu Calma Eu vou refazer a mesma coisa Do molde que eu tinha feito Só que eu vou fazer esse copo Um pouquinho maior Do que o meu molde Porque eu quero que ele fique Grande pra caber As minhas canetas dentro Porque senão não fica um estojo De material escolar Se você não conseguir encaixar Uma caneta lá dentro Mas eu faço exatamente O mesmo molde Que eu fiz pra fazer A capa do meu caderno É como se fosse um conjuntinho Tá ligado? Só que dessa vez Eu não vou separar A parte do copo Da parte do chantilly Porque ele vai ficar Meio maciço Pelo menos nesse momento Agora eu peguei um Velgo Não, não Feltro Cara, eu nunca consigo Saber a diferença De um pro outro Eu sempre confundo os nomes Mas vocês estão entendendo aí, né? Peguei um feltro azul Esse azul lindo Maravilhoso Azul Tiffany Não, acho que não é azul Tiffany Mas tudo bem E com o tecido dobrado Eu colo ali o meu molde em cima E eu recorto Agora vocês estão vendo Que eu também estou recortando Dando uma distância ali, ó De um centímetro Pra ser a parte onde eu vou Colocar a cola Pra ser aquela parte Onde não vai prejudicar o meu desenho Recortei tudo E na hora que eu abri o pano Eu tenho dois lados de três Essa vai ser a base do meu estojo Soltei ali o meu molde E agora eu vou começar A fazer a parte da decoração Então eu peguei um feltro também Cor de rosa Eu não tinha rosa bebê Então eu usei esse rosa choque mesmo Então vai ser um lixo chique Um pouquinho mais forte Mais concentrado, né? E agora eu venho cortando tudo Só que dessa vez Eu estou cortando certinho De acordo com o meu molde Porque assim Na hora que eu encaixar Na parte azul Fica parecendo a parte azul Ele não vai esconder a parte azul E fica parecendo a parte cor de rosa Corto também a parte do chantilly Calma, não se assustem Ele vai ficar rosa mesmo Não tem problema A gente já vai dar um jeito E esse eu estou cortando um só Não precisa fazer com tecido dobrado Porque eu vou colocar Só na parte da frente do meu estojo Ai, mas eu quero colocar Na parte de trás também Ué, então coloca, ué Sem problema O estojo é seu Você vai enjambrar de onde você quiser E aí eu peguei um tecido Como estava a minha falta Aqui o feltro branco Eu peguei uma capa De uma almofada E comecei a recortar O único problema Que eu vi por ele não ser feltro É porque ele deu uma desfiadinha Então eu sempre prefiro feltro Ou algum tecido que não desfie O meu no caso Desfiou um pouquinho Mas tudo bem E aí eu fui encaixando Tá vendo ali, ó Eu fiz ele também um pouquinho menor Pra aparecer a parte rosa Na parte de trás Fiz também a mesma decoração Que eu fiz lá no meu caderno Então eu peguei um coraçãozinho Branco Peguei uma bolinha verde escura E encaixei ali Tudo isso eu fui colando Com cola quente Pra ficar bem firme Bem bonitinho Beleza, colei tudo na parte da frente do meu estojo Já tá bem decorado Agora eu preciso transformar ele num estojo Então eu vou abrir as duas partes ali, ó Tem a parte da frente A parte de trás E antes de começar a fechar esse estojo Eu vou primeiro colocar o zíper Tô usando esse zíper preto aí E você tá vendo que eu passei a cola quente nele pro lado de dentro Colei o zíper com a parte que você puxa o zíper pra cima e pra baixo Virada pra fora E aí eu colei o outro lado também Vai ficar desse jeito aí Agora eu tiro o excesso do que sobrou do zíper, né? E aí sim eu posso começar a colar Então eu começo ali na parte de baixo Eu passo a cola quente também na parte de baixo do zíper Pra ele ficar bem firme Aperto, aperto bem Com cuidado pra não queimar minha mão Se você for quid, toma muito cuidado Que eu mexo com cola quente De preferência não mexa Porque é algo muito perigoso Eu que já tenho experiência e que já mexo com isso faz muito tempo Volto e meio queimo meu dedo e fico Pulando pela casa Então sim é perigoso Então sim peça ajuda de um adulto Colei tudo até chegar na outra parte do zíper ali Tá vendo? Fechei E agora é só você abrir o seu estojo E colocar os seus lápis dentro Olha que gracinha que ficou É um conjuntinho com o meu caderno Amo conjunto Essa parte é bem legal É pra você fazer umas pegadinhas com os seus colegas E com os seus professores E eles ficam tipo assim Não é pra trazer batom pra escola E você vai ficar Isso não é um batom Isso é uma borracha de apagar as coisas Então eu tô pegando um batom ali Ele tinha um restinho de batom ainda assim Mas era uma cor assim Que eu sei que eu nunca na vida ia usar É uma cor que não fica boa na minha pele Então eu falei Já que tá aí parado Não tô usando pra nada Vamos fazer o material escolar Então eu peguei essa borracha cor de rosa grandinha Dá pra recortar e fazer um batom E eu comecei a cortá-la com estilete Muito cuidado nessa hora Pelo amor de Deus Não façam isso sozinhos em casa E aí eu vou recortando mais ou menos Do tamanho que eu acho que vai ser o meu batom E com uma lixinha de unha Eu venho dando acabamento Lixando e deixando tudo bem perfeitinho Eu limpo bem a parte lá Que vai o batom E aí eu vou tentando encaixar o meu batom Se for preciso Você vai dando uma lixada Eu recomendo que você não lixe demais Antes de testar No orifício ali do batom Porque se ficar muito pequeno Ele não vai grudar Você vai ter que ficar com cola quente E etc Então deixe maior E aí você vai tentando encaixar E aos poucos você vai tirando o excesso Até ele caber dentro Encaixa ali Como o meu ficou bem certinho E bem firme Eu não precisei colar Mas se você achar que precisa Você cola também E aí você pode abrir E fechar como se fosse um batom E tampar E botar na sua bolsa E quando você precisar Você só abre o batom E apaga o seu lápis E etc Não esquece de ir lá no Instagram Tchau 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 Tchau